Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um ATPC de Matemática, aqui da Diretoria de Ensino de Mauá. E vamos começar aqui. Oi Silvia. Oi Cris, olá professores, sejam bem-vindos ao nosso ATPC. Então o nosso assunto de hoje será sobre metodologias inovadoras. Vamos aqui aos nossos objetivos do dia. Então o nosso objetivo é de refletir sobre o currículo e as metodologias, o fazer pensar e os atuais contextos de ensino. Pauta Silvia? Bom, então vamos para a nossa pauta, né? Então nós vamos ter as devolutivas do ATPC de 10 do 6. Vamos falar sobre metodologias ativas, vamos ter aí na perspectiva da Lilian Bach. Vamos falar sobre metodologias ativas e expectativas híbridas, ensino híbrido. Aprendizado em pares. Ferramentas digitais. Vamos comentar um pouquinho só sobre gamificação. Vamos falar sobre avaliação ativa. Parceria, professor, coordenação. E vamos encerrar aí com boas práticas a professora Zaurinete da escola Casimiro da Rocha. Isso aí, pessoal. Então vamos agora, vamos começar com a devolutiva, certo Silvia? Certo. Bom, nas devolutivas nós tivemos aqui algumas contribuições. A gente agradece a interação de vocês, não dá para responder todas. Mas a gente vai fazendo as devolutivas aí conforme são possíveis. Então a primeira é um comentário sobre a educação especial. adaptar componentes para os alunos com deficiência intelectual e autismo. Então assim, não existe uma receita pronta da adaptação curricular, né? Pois cada estudante tem suas especificidades. De acordo com os novos documentos, o professor pode flexibilizar seus conteúdos de acordo com as necessidades dos alunos. A professora Alexandra, ela criou um documento com algumas dicas para trabalhar com os alunos da educação especial. Eu vou deixar o link para vocês lá no formulário de avaliação e presença, tá? Depois tivemos aqui também comentários sobre prática e currículo, tá? Mais aulas práticas com o uso da tecnologia e também formação sobre Excel e geometria. Então nós estamos preparando aí uma formação de geometria com atividades práticas. E eu gostaria, inclusive, de pedir que vocês deixassem lá no nosso formulário de avaliação qual a parte da geometria mais interessa de ser trabalhada, tá bom? Também temos aqui sobre o ensino médio, retomada sobre o novo ensino médio. Estamos também com uma TPC de formação sobre o currículo do ensino médio já em construção, tá? Vai para ir para o mês de agosto. Avaliação. Avaliação no período da pandemia. Avaliação é realmente um ponto delicado, pois se trata de assuntos às vezes mal interpretados. Mas, como propomos informações para os desdobramentos com o processo de atividade em pequenos grupos, podemos adotar avaliações pontuais, processuais, contínuas e por meio de relatórios individuais e coletivos, permitindo também o processo de observação do professor como avaliação. E metodologias ativas. Hoje, abriremos uma série de formações sobre metodologias ativas que serão feitas pelo Centro de Mídias, no terceiro bimestre, na semana D, nos momentos de formação, de recuperação e aprofundamento. Cris? Olá, então vamos, muito bem. Após essas devolutivas, a gente vai, vamos iniciar aqui as metodologias ativas por Lilia Bach. Então, falar de metodologias ativas, a gente está falando de inovação, de competências, de novas tecnologias, o ensino híbrido, gamificação, Meet, Zoom, WhatsApp, Teams. Então, tudo isso veio para contribuir e fazer de uma forma diferente, ensinar ou ensinar e aprender do que a gente fazia no passado. Mas será que precisamos mesmo mudar? Afinal, todos nós fomos formados no modelo tradicional e desempenhamos nossos papéis profissionais desde então. Vamos assistir um vídeo com a Lilia Bassic, onde ela explica um pouquinho sobre essas metodologias. Voltamos já já. Quando a gente está planejando a nossa aula, quem daqui é professor? Levanta a mão, por favor. Quem é professor? Está em sala de aula ainda. Quando a gente está planejando a nossa aula, num domingo à noite, musiquinha do Fantástico, Silvio Santos, aquela coisa de você se preparar para o dia seguinte, para que aluno a gente planeja a nossa aula? Será que a gente planeja a nossa aula para o melhor aluno da sala? A gente faz isso? O nosso planejamento está baseado com o aluno que tira 9, 10 e que é o melhor aluno da sala? Muitas vezes, não. Por quê? A gente corre o risco de fazer uma aula muito difícil para o restante da turma. A gente também não faz uma aula para o aluno que tem maior dificuldade, para o aluno que tira 1 e 2, porque, senão, a gente pode deixar a metade da sala, ou muito mais da metade da sala, desestimulada. A gente planeja aulas para média. As nossas aulas, as nossas avaliações, a nossa escola, ela, muitas vezes, está planejada para o aluno médio. Existem alunos médios dentro da escola em português, alunos que estão na média em matemática, mas será que a gente tem um aluno que é média em tudo? Alguém de vocês se considera um aluno que, durante a vida escolar, foi média em tudo? Nós não somos. Nós vamos bem em uma determinada matéria, temos mais afinidade com matemática, mais dificuldade em português e por aí vai. Imaginem um aluno que passa a vida escolar dele, inteirinha, tendo aulas médias. Aulas para alunos médios. Então, quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente tem que refletir sobre a avaliação e sobre, principalmente, a condução, o processo. Se a gente começa a pensar nisso, e falando dessa cultura digital, vem uma dúvida, e a gente usa o quê? Então, vamos instrumentalizar nossas escolas com computadores. Um computador para cada um vai resolver o problema. A gente pode ter aulas incríveis com um computador para cada um, como a gente pode ter aulas terríveis com um computador para cada um. E a gente pode ter aulas sensacionais com um professor palestrando na frente de uma aula e fazendo um, levando a turma junto com ele. Então, não é o recurso que vai fazer a diferença. A nossa defesa é que a hora que você começa a mudar a forma de conduzir suas aulas, você tem muito mais chance de não trabalhar apenas com a média, mas começar a olhar para os extremos. Quando a gente pensa nisso, ok, e como é que eu faço isso? Isso foi algo que me inquietou muito. Eu fiz magistério, mais alguém daqui fez magistério? Eu adoro gente levantando a mão. A gente entrega a idade assim, logo na cara, né? Fala que fez magistério, já entregou, ótimo. Fiz magistério, com 18 anos eu estava em sala de aula, com 27 alunos de 3 anos de idade. Meu filho tem 17 anos, eu não sei se eu deixaria ele com 28 crianças de 3 anos de idade no ano que vem. Mas, 18 anos de idade eu tinha lá a minha turma e eu já me inquietava. Como é que eu faço 28 alunos, cada um com uma característica, serem contemplados em uma aula? Então, isso sempre me inquietou. Comecei a utilizar tudo o que a escola promovia de recursos digitais, retroprojetor, mimiógrafo, com muito álcool também, que a gente levava para esses alunos, aquelas folhas encharcadas, retroprojetor, videocassete, lembram daqueles videocassetes no canto da sala, na parede, aquela tela minúscula, e 40 alunos na sala assistindo, mas era o que tinha de mais inovador. Só que, mesmo com esses recursos todos, a gente ainda tinha a mesma situação de ter uma aula para todo mundo. Nos meus estudos no mestrado, eu comecei a mergulhar um pouquinho mais na área do ensino de ciências, de entender um pouquinho como é que se construía conhecimento. E, no doutorado, eu comecei a observar que recursos a gente poderia ter para facilitar parar de olhar para a média e começar a olhar para os alunos com as suas características, pensar um pouco mais em personalização. E, nos meus estudos no doutorado, eu acabei conhecendo a proposta do Blended, que estava sendo usado, está sendo usado aí nos Estados Unidos, capitaneado pelo Instituto Clayton Christensen. Eu fiz parte de um grupo de experimentações aqui no Brasil, que fez um processo de pesquisação com professores. A gente teve mais de 1.700 professores inscritos. E esses professores eram aqueles professores early adopters. Aqueles professores dentro da escola que já queriam inserir tecnologia, já queriam fazer alguma coisa diferente. Nós olhamos para esses modelos e dissemos, ok, isso funciona lá nos Estados Unidos. E aqui? Vai funcionar do mesmo jeito? É diferente? Como é que a gente traz essa realidade para cá de uma maneira que faça sentido para a gente? E passamos a fazer uma experimentação com esse grupo de professores. Nessa experimentação, nós começamos a olhar o quê? Inicialmente, a gente dizia para o professor, professor, ok, a gente já sabe que a gente tem que inserir cultura digital, a gente sabe que a aprendizagem do aluno passivo não dá certo, a gente tem que fazer isso mudar. Só que o nosso olhar é que, do mesmo jeito que a gente olha para o aluno e diz, olha, a gente não pode trabalhar com a média, a gente faz o mesmo com o professor. Muitas vezes a gente faz uma reunião no começo do ano, apresenta uma proposta nova para todo aquele grupo de professores, 60, 100, várias vezes participei de eventos como esse, e a gente olha para aquele grupo como se todos eles, a gente trabalha na média com eles também. E acredita que todos eles vão levar para a sala de aula da mesma forma. E a gente começou a perceber, óbvio, que professores, aprendizes estão lidando com a aprendizagem também, e a gente precisa respeitar isso. Então, logo de cara, a gente dizia para esses professores, organize, reorganize o espaço da sala de aula. Seus alunos ficam enfileirados, muda esse espaço, faz de outro jeito. A gente teve exemplos de professores que disseram, ok, eu vou mudar o espaço, eu levei meus alunos para um local com mesas circulares, e eles ficam trabalhando em grupos. Ok, professor, e aí? O que você sentiu do seu papel nessa hora? Ele dizia, é muito complicado, eles estão todos em mesas circulares, ninguém me ouve. Eu fico tentando falar, eles não olham para mim. Ele mudou de espaço, mas o espaço não saiu de dentro dele, né? Ele mudou de espaço, ele colocou os professores em círculo, ele deveria fazer o quê? Estimular a discussão. Mas isso é um primeiro momento. Ele começa, então, a refletir sobre o papel dele. O que eu vou fazer? Se eu mudo de local, se eu não estou mais no centro do palco, o que eu vou fazer? Então, o professor tem primeiro aquela vontade de ficar circulando pelos grupos, para garantir a disciplina, para ver se está todo mundo trabalhando, mas o papel dele, como mediador, ele vai descobrindo a partir do momento que ele começa a perceber qual é o papel dos alunos. Ele não precisa ficar o tempo inteiro com os grupos. Esses alunos podem ir desenvolvendo autonomia. Uma das coisas que a gente coloca no nosso projeto político-pedagógico, no início do ano, é ter um aluno autônomo, crítico, responsável. E, muitas vezes, a gente está centralizando o tempo inteiro as nossas aulas e a gente não dá oportunidade para o aluno desenvolver a criticidade, desenvolver a autonomia, desenvolver a responsabilidade. Quando a gente começou a reorganizar, a gente disse para os professores, agora, comece a pensar o que você pode fazer para personalizar. A avaliação tem que ser a mesma, existe ainda uma legislação que exige da gente um monte de coisa, mas o que você pode fazer para essa avaliação acontecer no processo? Não precisa acontecer no final. E aí, só nessa hora, a gente olhou para ele e disse assim, olha, está na hora de a gente, então, começar a te repertoriar. Vamos pensar o que a gente precisa de tecnologias digitais para te ajudar nesse processo, para te aproximar de uma cultura digital. E, depois disso, envolva a sua escola. Vamos lá, vamos envolver a escola e vamos levar todo mundo para esse processo. O que a gente percebeu é que, para a gente realmente colocar o aluno no centro do processo, no centro em que sentido? A aula é feita para ele e para cada um deles, não para um bloco de alunos. Para a gente fazer isso, não adianta só colocar tecnologia. Esse foi um dos dados da nossa experiência e que eu comprovei na minha tese. Se a gente colocar só tecnologia e não começar a olhar de forma dinâmica para tudo isso, se tudo isso não começar a se mexer, cultura escolar, espaço, avaliação, papel, gestão, não adianta. Você não consegue mudar apenas uma peça desse quebra-cabeça. Você precisa realmente ter o envolvimento do todo. E aí, ensino híbrido é uma das questões que eu me aprofundei, mas a gente vê hoje que existem muitas outras possibilidades. A gente pensa em gamificação, cultura maker, aprendizagem baseada em projetos. Quer dizer, você tem uma série de propostas. Aqui a gente não tem o learning no final, mas se a gente fosse levar para o inglês, seria tudo com learning ali no final. A gente tem uma série de propostas metodológicas que levariam esse estudante a realmente ter uma postura ativa em sala de aula. E é isso que a gente acredita. Por quê? Se a gente for pensar de que maneira que esses alunos conseguem se aproximar, mudei de slide antes da hora, mas tudo bem. Se aproximar dessa realidade, a gente precisa também empoderar esse professor. Pensando nisso, nós elaboramos um curso online que tem todas essas orientações, gratuito, está ali nesse link. É só vocês entrarem para conhecer mais. E as experiências desses professores também são compartilhadas com todo mundo no material que está presente aí no livro. Nesse livro, Metodologias Ativas, quem tiver interesse em conhecer, tem um pouco dessa história do grupo, de como é que foi a gestão desse grupo de professores e os desafios que a gente propôs para eles. Na verdade, o nosso grande desafio, o que a gente espera realmente, é desenvolver com esses estudantes pensamento crítico, comunicação, colaboração, criatividade. E isso a gente só vai conseguir mudando a estrutura das nossas aulas quando elas precisam ser mudadas. Eu gosto muito de dizer que a gente não está querendo dizer que a gente tem que abandonar tudo o que existiu até hoje, porque boas aulas, como aquelas que nós tivemos, tanto é que estamos aqui ligados à educação até hoje, não acho que devam desaparecer. Mas a gente precisa, dentro do possível, acrescentar outras propostas para esse estudante que vive num mundo digital e que tem outras relações com conhecimento muito diferentes do que a gente teve. A gente só defendia da Barça, do conhecer, das enciclopédias para aprender. Hoje é um toque de um dedo, eles têm todas essas informações. Para isso, a gente precisa de um professor e de uma escola que tenha espaço para essa flexibilidade, que um professor que tenha realmente compromisso com aquela proposta. Por quê? Logo de cara não vai dar certo. A primeira experiência dos professores era extremamente frustrante, porque a gente vem com uma expectativa, a hora que a gente coloca em prática, nem sempre é 100% o que a gente espera. Mas a partir do momento que você tem um grupo compromissado, não só em termos de professores, mas em termos de gestão, você consegue... Felizes, realmente o papel da escola vai poder ser cumprido da maneira mais ampla. Obrigada. Aprendizagem é ativa e significativa quando avançamos em espiral, de níveis mais simples para mais complexos do conhecimento e competências em todas as dimensões da vida. As pesquisas atuais de neurociência comprovam que o processo de aprendizagem é único e diferente para cada ser humano e que cada pessoa aprende o que é mais relevante e o que faz sentido para si, o que gera conexões cognitivas e emocionais. O nosso material, o material Currículo em Ação e Aprender Sempre, ele já traz essa ideia de aprendizagem em espiral. Então, quando a gente utiliza os materiais oficiais, o Currículo em Ação, o material Aprender Sempre, nós já garantimos esse avanço em espiral. Então, o que a gente pode fazer, como a própria Lilian colocou, é em momentos específicos a gente ativar a nossa metodologia. E entendemos que o processo para metodologias ativas algumas vezes tem como sugestões as ferramentas digitais de aprendizagem, comunicação e pesquisa, porém, em algumas situações, nós conseguimos adaptá-las para situações em que não há acesso à internet, que é a realidade aí de algumas escolas, né? Que não têm acesso ao laboratório de informática. Mas, uma vez fica a cargo do professor, escolher estratégias que podem ser trabalhadas com seus alunos, já que conhece a turma, a realidade do espaço educacional, do território e dos seus alunos que estão ali em salas de aula com ele. Não podemos nos esquecer que nossos alunos estão em constante evolução acadêmica e social, a caminho da fase adulta e profissional, e necessitam de habilidades digitais para a competição no mercado de trabalho. O mercado atual exige esse tipo de conhecimento, tá bom? Pode passar, Cris. Então, nós temos aqui, metodologias ativas e ensino híbrido. Então, metodologias ativas, né? São técnicas ou métodos diferenciados de ensino promovendo autonomia, sentimento de pertencimento, conhecimento, confiança e habilidades para resolver problemas reais com foco central em nosso estudante. O ensino híbrido, entendo como mistura, mescla, tem vários objetos combinados, diversos espaços, tempos e atividades, metodologias. Então, o ensino híbrido, ele incorpora a metodologia ativa, mas para eu fazer uma metodologia ativa, nem sempre eu preciso ter uma ferramenta tecnológica. Quando eu consigo juntar as duas, eu tenho essa mistura, eu tenho uma mescla, então eu tenho aí o ensino híbrido. Pode passar, Cris. Ah, então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ensino híbrido, né? A gente já falou um pouco nas ATPCs passadas, mas eu acho que aqui é só para a gente fazer um fechamento, né, Silvia? Então, assim, o ensino híbrido, ele tem... o ponto de maior complexidade dele, né? É a realização dessa transposição didática, onde a gente tem esse... integrando os conceitos matemáticos como a melhor opção híbrida adaptando aos conteúdos. Então, de uma forma que a gente consiga proporcionar a maior aquisição possível por parte dos nossos estudantes. Eu acho que esse ponto é o de maior complexidade, né, nesse momento do ensino híbrido. E também, por meio do ensino híbrido, a gente aprende... aprendemos por processos organizados. Podemos também aprender por processos abertos, né? Assim como a gente já viu nos desdobramentos, quando a gente falou sobre formação de pequenos grupos, aquelas questões... as questões abertas, tá? E por meio de processos também informais, pois esse espaço educacional que o professor, que ele é um elemento do processo de ensino e aprendizagem, ele tem que se, né, entender que ele faz parte, ele é um dos recursos mais importantes desse processo. E logo também precisamos potencializar esses momentos para que os estudantes possam utilizar desses conhecimentos para melhorar a vida em sociedade de forma significativa e real. Bom, temos aqui na aprendizagem ativa, nessa perspectiva híbrida, né, ela requer a participação ativa dos nossos alunos e a intencionalidade de estratégias por nossa parte, né, por parte dos professores. E aí a gente pode pensar em três eixos. Então, o primeiro é o individual, depois o grupal e o tutorial. Então, o nosso papel enquanto professor é de orientar, de ser o tutor desses estudantes, né, tanto nessas atividades, individualmente, desses estudantes individualmente e nessas atividades em grupo, né, nas quais os alunos serão sempre os protagonistas, tá certo? Vamos falar um pouquinho aqui da perspectiva individual. Então, a gente tem lá o estudante, ele percorre e escolhe o seu caminho ao menos parcialmente. Então, aqui uma sugestão de desenharmos um roteiro básico para todos os alunos, né, e permitir que eles executem o seu próprio ritmo, tá? Então, eles vão realizar essas avaliações, né, tanto virtual quanto presencial, quando eles se sentirem prontos e poder refazer o percurso sempre que necessário. Então, um exemplo que a gente tem aqui é o Khan Academy, né, eles têm esse percurso, a gente orienta esses alunos, né, com roteiro básico e eles percorrem todo o caminho fazendo todas as avaliações dentro dos exercícios na plataforma e ele faz esse percurso individualmente. Silvia, quer complementar alguma coisa? Oi, Cris, não, é isso mesmo. Tá já. Bem explicadinho. Então, vamos lá. O grupal, então. Vamos lá na segunda perspectiva aqui. Então, o estudante, ele amplia a sua aprendizagem por meio de diferentes formas de envolvimento, interação e compartilhamento de saberes com atividades e produção com seus pares. Então, aqui, uma sugestão que a gente tem é as aprendizagens baseadas em projetos, os próprios pequenos grupos colaborativos que nós estamos vindo trabalhando aí no momento de desdobramento e também a resolução de problemas, certo? E o tutorial? O tutorial é em que aprende, eles, né, eles aprendem com uma orientação de pessoas com mais experiências em diferentes campos e atividades. Então, é muito importante nessas aulas, por exemplo, baseadas em projetos, por exemplo, em trabalhos no modelo TCC, onde o aluno, né, tem sempre um professor, ali, tutor que orienta esse aluno, ou simplesmente uma personificação da comunicação entre o professor e o aluno, né? Então, os professores, eles assumem um papel de orientadores e que são fundamentais para esse avanço na aprendizagem desses alunos. Então, ajudando, né, a desenhar esses roteiros bem interessantes, colocando problematizações e orientações, assim ampliem o cenário e os caminhos a serem percorridos por esses estudantes. Certinho, Silvia? É isso aí. Vamos agora para uma próxima. Aprendizado entre pais. Não vou nem me atrever a ler em inglês. Pode passar, Cris. Bom, essa é uma estratégia de aprendizagem entre pares que se iniciou com o professor Mazur, né, ele era professor de Harvard. Eu vou deixar aqui, nós vamos deixar na descrição do vídeo também uma sugestão de um vídeo com uma entrevista, é curtinho, uns 10 minutos, do professor Mazur falando sobre a experiência dele com esse, com essa estratégia de aprendizagem entre pares, tá? Para melhorar atenção e o interesse dos estudantes em suas aulas, que até então eram expositivas, um pouco diferentes das aulas tradicionais, mas que estavam assim, não estavam surtindo tanto efeito. E a dinâmica da aprendizagem entre pares, né, é a de que a discussão dos conteúdos propostos fique a cargo dos estudantes, para que um auxilie o outro com intervenções diretas do professor, né, em outro momento, e solidifiquem o aprendizado por meio de questões dirigidas. A gente vai falar um pouquinho aqui no próximo slide, quando a gente falar sobre o diagrama, tá? Então, como que funciona essa aprendizagem entre pares, tá? Então, a ideia básica é a seguinte, primeiro, há uma exposição do assunto. Esse assunto, ele já pode ter sido previamente estudado por um vídeo, uma videoaula, ou alguma coisa assim, tá? Ou simplesmente a exposição do professor. Então, o professor faz a exposição do assunto e ele vai lançar mão aí de uma questão, tá? Ele aplica um teste sobre o conceito estudado, e são questões de teste mesmo, de múltipla escolha, e aí ele vai perceber, ele vai verificar o percentual de acertos, tá? Então, supondo que os acertos fiquem menores do que 30%, bom, o que que ele vai ter que fazer se esse percentual for menor que 30%, ele vai ter que revisar os conceitos, tá? Então, ele vai fazer uma revisão dos conceitos e vai aplicar novamente o teste, tá? Bom, os alunos fizeram um teste, lógico, com outra questão, né? Os alunos fizeram um teste, ele vai ver novamente o percentual de acerto. Supondo que o percentual de acerto desse teste, daquele assunto que ele teve uma breve explanação, né? Explicou lá o assunto, ficou entre 30% e 70%, o que fazer neste caso, né? Nesse, nesse momento, entra a discussão entre pares. Então, eles vão discutir um exercício, eles vão discutir o assunto, eles vão criar um mapa mental, enfim, eles vão criar ali uma discussão. Não precisa ser uma discussão muito longa, né? Se for um exercício, é o tempo suficiente para que eles discutam aquele exercício. Esse entre pares, aí, né? Não é em par, então entre pares, é um pequeno grupo, né? Que a gente já viu, já conhece, que é o pequeno grupo ali colaborativo, tá? Deu certo, né? Fez ela a discussão, novamente, uma questão, um novo teste, tá? E aí, ele vai verificar se esse 30% a 70% passou, né? Passou de 70%. Se o número de acertos desse teste já for acima de 70%, então, tudo certo, ele simplesmente vai fazer a explanação final, né? Vai fazer ali o afinamento do conteúdo e passar para uma, um novo tópico, tá? Esse aí é o processo desse aprendizado entre pares, tá? Esse processo, ele é dinâmico, né? Então, eu explico, lanço uma questão para o aluno, o aluno responde, aí eu já vejo qual a porcentagem de acerto ali no momento e já vou dando os encaminhamentos, ou eu reviso, ou eu abro uma discussão, ou simplesmente já faço uma explanação e vou para o próximo tópico. Então, esse fluxograma aqui mostra a dinâmica do processo. Certo, Cris? Muito bem, Silvia, deixa eu só te fazer uma perguntinha aqui. Então, deixa eu ver se eu entendi todo esse fluxograma. Então, eu faço a explanação do meu conteúdo, aplico um teste, aí percebo desse teste em quais desses acertos ele está, qual desses três caminhos ele se encaixa, a turma. Então, se ficar abaixo de 30, eu reviso os conteúdos e reaplico um teste. Certo? Isso mesmo. Tá, se eu ficar entre 30, se eu percebi, né, que eles ficaram entre 30 e 70%, eu já passo para a discussão entre pares e faço um novo teste para ver se eles avançaram um pouco mais. É isso? Isso, é isso mesmo. É um mecanismo dinâmico, né? Essa é uma sugestão de aula que realmente fica ali dinâmica no seu... No dia a dia, né? Isso, na sua aplicação. E por final, se ele já perceber que está todo mundo acima de 70, eu já faço a explanação final e partimos para o próximo. Isso. E esses alunos que ficaram com acerto abaixo dos 30% ali, né? Porque se os 70 sobram 30, né? Mais ou menos ali. Então, esses alunos são encaminhados aí, por exemplo, para uma recuperação, né? Para um estudo aí em casa. Então, ele vai ter aí essa dinâmica. Muito bem. Vamos lá agora. Agora nós vamos ver algumas sugestões de aplicação desse teste, né? Esse... Essa metodologia, ela não precisa necessariamente de mecanismos digitais. Pode ser com um mecanismo digital ou sem um mecanismo digital. Pode colocar o primeiro item aí. Então, a primeira alternativa é que os alunos, eles levantem a mão, né? Esse método, ele é bem simples. Você faz a pergunta, os alunos levantam a mão quem acha que é A, quem acha que é B, quem acha que é C. Você faz ali uma contagem, uma contagem rápida e já vai tomando as decisões ali de acordo com o que a gente viu no nosso fluxograma. Tá? Então, essa aqui é a forma mais simples. Esse primeiro momento, ele é individual mesmo, tá? Porque aí você vai ver do que você explanou ou que o aluno já estudou previamente e aí você vai tomar a primeira decisão. E aí, uma outra alternativa, né? É que você distribua para os alunos cartões, né? Com as alternativas e eles levantam o cartão ali todos ao mesmo tempo, né? Com a alternativa que eles acham que tá correta. você também faz ali uma contagem rápida para tomada de decisões, tá? Possível, posso? Pode falar. Vou fazer uma contribuição. Nesses dois momentos, se for, por exemplo, remoto, a gente poderia fazer uma sugestão, né? O que você acha? do aluno quando estiver lá pelo Teams ou Meet, a gente fala, ó, é a letra A, aí todo mundo que for a letra A levanta a mãozinha, por exemplo, deixa a mãozinha levantada. E aí ele já conta, né? Eu tenho dez alunos, seis alunos acertaram, por exemplo, né? Se é a letra A, a letra B. E aí, nesse momento, eu já consigo tanto presencial quanto remoto, né? Perfeito. Esse daí seria a sugestão da primeira alternativa, né? Se você está no virtual, né? Se você estiver no Meet, por exemplo, os alunos podem levantar aí o cartãozinho também ou a folha do caderno com a alternativa que eles querem. Seria mais ou menos a segunda. Se você está fazendo a sua transmissão pelo centro de mídias, você pode pedir para que eles digitem ali no chat, né? A resposta e também façam ali você já faz a observação como a gente faz ali nas transmissões, né? Dos ATPCs, né? Nas intervenções, a gente não digita. Então, também pode ser assim. Então, dá para fazer, sim, tanto no presencial quanto no remoto, né? Ou no sistema híbrido. É um mecanismo, uma metodologia bem interessante. E rapidinha também, né? É, ela é rápida. A tomada de decisões ali é bem rapidinha. Bom, a terceira forma é através de um teste, né? Então, o aluno vai fazer, vai responder a questão numa folha e vai entregar para o professor. Essa terceira alternativa, acredito que para uma aula com uma exposição maior, né? Para um assunto mais complexo, que você fez aí uma exposição mais longa, né? Então, aí no final da aula, o professor faz esse pequeno teste, os alunos entregam ali para ele uma questão, não é algo extremamente elaborado, é uma coisa simples. E aí o professor faz a contagem, aí o que a Cris sempre fala é aquele, aquela, como é o nome, Cris? É uma pergunta que vai dar o feedback, né? Isso. E aí na próxima aula, né? Dependendo do assunto, ele já pode entrar com o... a discussão entre pares, ele já pode fazer uma retomada ou ele já pode fazer o fechamento e o avanço. Olha que interessante esse método nessa situação. Então, você já sai da sala de aula sabendo o que você vai precisar para a próxima aula, né? Isso se a sua explanação foi o longa, né? A gente sabe que tem alguns conteúdos matemáticos que a explanação é longa, né? Se for curtinha, dá para fazer durante a aula e já ir tomando decisões. Se for mais longa, também dá para fazer no final da aula esse teste, né? Para você já chegar na próxima aula com uma decisão tomada para aquela turma. Isso que é bem interessante, né, Cris? Porque é uma metodologia que você vai voltar para aquela turma, né? Então, você... Ele fica personalizado, né? Isso. Se a turma precisa de retomada, vamos retomar. Se essa turma pode avançar, vamos avançar. Depois aí, a gente já tem as duas... dois exemplos aqui que são mais digitais. Na quarta alternativa seria esse Clipper, né? Que tem aplicativos aí de celular que conseguem fazer. Isso que é a resposta automática. Eu imagino que seja aquele Kahoot que a gente já viu, né? Você pode lançar lá uma pergunta. Lógico que se você tiver essas facilidades ali com tecnologia, você já consegue lançar o Kahoot, o aluno já responde, você já olha ali a estatística e toma as suas decisões. E na quinta alternativa, aplicativos ou websites, nessa quinta aqui, eu vou deixar aí uma provocação, né? seria uma sugestão para pensar em usar o Google Sala de Aula, o Google Classroom dentro da sala de aula, né? Então, não como uma tarefa de casa, mas como uma forma de interagir com os alunos dentro da sala de aula. Você coloca a pergunta lá no Google Classroom, o aluno responde ali através do seu celular. Lembrando que a gente tem dados patrocinados, né? para o Google Classroom, né, Cris? E aí, você consegue fazer essa interação levando o Google Classroom para dentro da sala de aula física. Fica aí essa provocação para vocês pensarem aí nessa possibilidade. Muito bom. Agora, vamos falar um pouquinho sobre ferramentas digitais, né? Então, essas ferramentas, elas auxiliam no processo de ensino e aprendizagem e potencializam, né, o processo de aquisição do conhecimento quando utilizamos intencionalmente. Logo, precisamos conhecer as ferramentas digitais, isso é muito importante, né? A gente sempre vem falando isso, a gente precisa primeiro se apropriar dessas ferramentas que iremos sugerir, né, ou utilizar, e para saber também quais são as mais atrativas aos meus estudantes, ou aquela turma, né, ou a turma A ou a turma B, uma vez que devemos ir inserindo novos elementos a cada nova atividade. Então, é só observar e ter realmente esse conhecimento prévio das ferramentas digitais que é muito importante. Então, passando aqui rapidamente em algumas ferramentas digitais que são mais utilizadas, então, por exemplo, o YouTube, o Google Drive, o Kahoot, o Meet, o Podcast, o Teams, os blogs também, tem algumas escolas utilizando, o Zoom, né? Então, são muitas, são várias ferramentas que a gente tem para apoio, né, dos nossos conteúdos. Então, nós temos uma também, uma ferramenta que a gente acha muito interessante, que é uma ferramenta para apoiar nos conteúdos, que é os mapas mentais. Então, a gente vai trazer um pouquinho para vocês uma dessas ferramentas, o mapa mental. Então, o mapa mental, ele, além de ser útil, né, para memorizar os conteúdos, ele é mais do que isso, né, ele tem uma forma de registro inteligente que permite revisões ultra rápidas. Então, os assuntos compreendidos em uma forma, fica no formato de resumos, sintetizados e de entendimento dessa matéria, né, desse conteúdo. Então, esse mapa mental, ele é, a gente pode utilizar ele como um apoio a esses conteúdos de forma interessante para que os alunos memorizem os conceitos matemáticos e que possam organizar, né, esses conceitos e permitir que eles fiquem interligados. Então, um exemplo que nós trouxemos é a geometria, que é um ótimo exemplo de conceito que a gente pode trabalhar no formato de mapa mental, por exemplo, né. Então, também pode ser utilizado no formato online, o mesmo também pode ser utilizado no formato, né, no material impresso. Isso vai depender muito do que cada estudante, porque isso é individual, esse mapa mental, você explicando para o seu aluno como funciona esse mapa, a gente tem que deixar claro para esse aluno, para esse estudante, que ele tem que montar. Não adianta eu querer pegar cópias, tanto de sites ou de coleguinhas, porque isso não vai servir para o nosso propósito. Que o propósito é o quê? De deixar esse conteúdo mais claro, resumido, de uma forma que eu entenda e que quando, daqui a algum tempo, eu vá estudar para uma prova de vestibular, de vestibulinho, eu consiga ter esses resuminhos a minha pronta, a pronta da minha mão ali, pronto. E aí eu só vou bater só o olho, eu vou lembrar dos conceitos do que eu estudei sobre aquele determinado conteúdo que está resumido com as minhas próprias palavras. Não é isso, Silvia? É isso mesmo, Cris. O mapa mental, ele é excelente, ele serve, inclusive, como uma avaliação, porque ele é um caminho como você chega e realmente o que você falou é correto, ele tem que servir como individual, porque ele é um material de consulta, eu tenho que construir o meu para que eu possa consultá-lo, não dá para eu pegar o do vizinho, que às vezes teve uma linha de raciocínio diferente, muito legal a sua dica. E aí, assim, lembrando que esse mapa mental, que dá para a gente trabalhar bastante, mas peça para os alunos quando vocês forem, caso vocês forem trabalhar, para que ele construa de forma colorida mesmo, então para que ele consiga ter essa visão, porque o cérebro, ele retém essas informações quando estão ali bem coloridinho. Certo, Silvia? Passamos para a próxima? Vamos lá. A gamificação. Eu acho muito fantástico, porque ao mesmo tempo que ela fascina, ela dá medo. Quando a gente não conhece, fica complicado. Pode passar. Então, a gamificação, ela tem como base a ação de pensar como um jogo, utilizando as sistemáticas e mecânicas do jogo do jogar, do ato de jogar em um contexto fora daquele jogo. A gamificação, ela traz a emoção do jogo, então ela é muito interessante para você finalizar determinados conteúdos. Pode passar, Cris, o slide? A gente tem aqui na gamificação, tem muitos templates prontos de PPTs, inclusive, que já tem os mecanismos que você clica e aí você já muda de tela, conforme a apresentação. São opções gratuitas na internet. Há também os escape room, que é a sala onde o participante fica preso e precisa decifrar charadas, resolver exercícios para que ele consiga se libertar. O escape room se popularizou com uma gamificação simples, porque ela pode ser facilmente construída utilizando o formulário Google, né? Dá para você fazer ali gamificação com o próprio formulário Google ou com PPT, né? Então, dá para você construir algumas coisas você mesmo, né? No Maker aí, faça você mesmo, né? É uma dica bem legal para engajar os alunos aí em revisão de conteúdo. Fora esses que você pode fazer também, a gente já viu ferramentas, já trouxe, inclusive, uma boa prática sobre o Kahoot, que é uma ferramenta também de gamificação, tá? Então, dá para construir, fazer umas coisas assim bem interessantes, né, Cris? É, muito legal. Gamificação é sempre gostoso e eles gostam, né? Os alunos adoram. Agora, então, vamos falar um pouquinho sobre avaliações ativas, né? Então, assim, uma mudança de metodologia, que é o que a gente vem passando aqui, passando por algumas metodologias, ela também tem que vir associada a uma mudança de conceito nas avaliações. Não tem como eu, professor, trabalhar uma metodologia ativa que a gente baseia, a gente faz a avaliação, a metodologia ativa, ela é baseada no protagonismo do aluno. Então, não tem como eu ter uma avaliação que seja fora disso. eu também tenho que ter uma avaliação que o aluno também seja um protagonista dessa avaliação, né? Então, para ele que se sinta parte desse processo, né, como um agente produtor de evidências de suas aprendizagens e também que ele consiga analisar a sua trajetória de aprendizagem, né? Então, os alunos, eles precisam demonstrar na prática o que aprenderam, com produções criativas e socialmente relevantes, né, que mostrem a evolução e o percurso realizado. Com esse foco, o aluno deve ser informado dos objetivos que o professor, né, que nós temos, com as etapas do processo, né, de todo o processo que ele vai ter, ele tem que fazer parte do processo criador dessa avaliação, que também é uma forma interessante de montar essa avaliação, e também da excelência acadêmica que exige, né, na etapa escolar que ele seja inserido nessa avaliação. Então, e há várias formas, né, de se colocar o aluno como centro no papel avaliativo. Então, temos aqui uma das formas, é através da rúbrica, onde é possível avaliar competências pessoais, cognitivas, relacionais, produtivas, e qual é a funcionalidade da avaliação por rúbrica? Ele consiste em um método de avaliação cujo objetivo é a criação de critérios, isto é, aspectos e atributos da tarefa a ser realizada pelo estudante, de avaliação para atividade e tarefa. Então, é possível criar vários critérios, bem como inserir uma escala de pontuação para cada um deles. Então, um exemplo aqui para vocês, deve ser, se a gente conseguir construir isso com o nosso aluno, e a gente vai ter essa construção, óbvio, orientada, entre nós, o professor e o aluno, e fazer com que o aluno compreenda a existência desses critérios e das etapas a serem cumpridas. Então, nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, o entendimento do tema. Vamos supor que esse aluno, ele teve um engajamento total, nesse item. aí, na solução do tema proposto, aí ele teve um engajamento satisfatório, e na apresentação, o engajamento dele foi parcial. Então, a gente ali vai mostrar para o aluno, ele vai perceber aonde ele precisa se melhorar. Então, onde ele precisa melhorar, nesse caso? Na apresentação. Numa próxima apresentação, ele vai ter que fazer melhor do que ele fez, porque ele não estava muito bem ali. Então, ele precisa melhorar enquanto pessoa. Então, isso é interessante, porque com a rubrica, eu acho muito legal, que faz com que a gente mostre para o aluno o que ele precisa melhorar, e também faz com que ele tenha esse hábito de perceber que o aprendizado parte muito mais dele do que nós, enquanto professores. Então, eu sempre costumo dizer nas minhas aulas, 5% sou eu, enquanto professora, os outros 95% é você, aluno, que tem que batalhar pelo seu aprendizado. Não vai depender apenas da minha pessoa enquanto profissional aqui, passar tudo para vocês. Vocês têm que procurar esse engajamento e procurar melhorar no que você não está indo bem. Certo, Silvia? Muito interessante, né, Cris, essa questão da rubrica, né? Que são aquelas anotações que o professor já costuma fazer de observação de sala de aula, só que com critérios bem claros para o aluno, né? Ele já vai percebendo ali o que ele tem que melhorar. Muito, muito interessante mesmo. E agora? Outras formas de avaliação ativa. Então, a gente tem aqui a autoavaliação, né? Que é um instrumento que faz parte da avaliação formativa e pode ser bastante enriquecedor, uma vez que contribui para o autoconhecimento e comportamento reflexivo do aluno, tá? Também temos construção de protótipos, né? Que é uma metodologia, é uma avaliação, né? É um instrumento que tende a motivar bastante os estudantes. Afinal, ele não se restringe à esfera teórica, pois ele convida o aluno a aplicar de forma prática o que aprendeu. Nós vamos ver aqui uma boa prática, né? Justamente dessa construção de protótipos, né? Cris? Isso, é muito bacana. Vocês vão gostar. Depois, nós temos a aprendizagem baseada em problemas, tá? Ou a aprendizagem baseada em projetos. Elas são um pouquinho diferentes, mas acabam se confundindo aí no meio da situação, né? O foco na aprendizagem baseada em problemas é a pesquisa de diversas causas possíveis para um problema. Exemplo, eu tenho que cobrir uma superfície com ladrilhos, qual seria a melhor forma de fazer isso gastando menos material. Então, eu tenho que resolver um problema. Enquanto na aprendizagem baseada em projetos, procura-se uma solução específica. Por exemplo, construir uma ponte, aquelas pontes de palito de sorvete, né? Então, eu tenho que fazer todo um estudo em cima de um projeto que eu tenho que elaborar. Então, esse daqui é bem interessante porque pode ser uma avaliação de caráter interdisciplinar. Então, é bem interessante essa forma de avaliar. E também temos as plataformas digitais, né? É outra forma de avaliar o aprendizado no ensino híbrido e manter os estudantes engajados é a resolução de tarefas em plataformas digitais. Por exemplo, o Google Formulário, né? A gente também tem aí o CAED também como uma plataforma de avaliação digital. Muito bem, Silvia. Assim, eu acho muito interessante essas aprendizagens baseadas em problemas e baseadas em projetos porque além de serem metodologias, no final já sai a minha avaliação, né? Então, eu estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. É a minha metodologia que eu, no final, já tenho a minha avaliação ali ativa, né? Muito bacana. Sim, é bem interessante essa parte. Bom, então aqui nós chegamos ao final desses assuntos, né? A gente vai partir para um próximo item aqui da nossa formação. Silvia? São as parcerias, né? Porque para a gente mudar a nossa metodologia, a gente precisa de parcerias, né? A gente precisa de parceiros, sejam os nossos colegas, professores, e também a coordenação, né? Então, a gente vai ver aí a nossa parceria. Pode passar, Cris? Então, planejamento e cultura de parceria, né? Segundo Paula Estela, professora do curso, a função do coordenador pedagógico na construção de uma escola integradora, né? Trata-se de uma estratégia formativa que pode favorecer a reflexão sobre a prática docente, o que é importante tanto para compreendê-la quanto para aprimorá-la. Então, o acompanhamento de sala de aula é uma forma de criar uma parceria com a coordenação. Receber um olhar parceiro sobre sua prática pode auxiliar a criar um roteiro de aperfeiçoamento, né? Para a gente poder estudar mais. e estamos em um momento muito sensível da prática pedagógica, com mudanças de metodologia, de ambiente, de aprendizagem. Sendo assim, um novo olhar sobre a prática criará espaço para um momento de conversa, promover trocas, fazer sugestões, né? Enfim, melhorar o nosso trabalho a partir desse olhar, né? do nosso parceiro que são os coordenadores. A gente vai ver aqui um vídeo que vai mostrar muito bem essa questão de como é importante trabalhar em equipe, né? E a equipe são os professores, a coordenação, a gestão na escola, todo mundo faz parte aí da equipe escolar. E a equipe escolar. E a equipe escolar. E a equipe escolar. Vamos lá. 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 percurso de estudos que será proposto também lá pela Seduq, né, nas sequências de aprendizagem. Isso mesmo. E falando, né, falando em trazer, utilizar o que a gente já conhece com o novo, não é isso, Silvia? A gente vai trazer aqui uma boa prática, já quero aqui agradecer imensamente, né, a participação dessa professora, e a gente vai passar o videozinho dela aqui agora, tá bom? Olá, pessoal, então agora vamos aqui, né, nossas boas práticas do dia. Né, Silvia? Vamos falar com a professora Zaurinete, tudo bem professora? Tudo bom com você? Como é que tá aí? Conta um pouquinho de você pra nós. Tudo bem, né? Bom dia, como a Cris me falou, acabou de falar, eu me chamo Zaurinete, eu sou professora de matemática, atualmente eu trabalho na PEI, Casemiro da Rocha, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma aula teórica que a gente transformou na prática. Isso, seja bem-vinda, professora. Então conta pra gente aí, você quer perguntar, Silvia, antes alguma coisinha? Ah, eu tô curiosa, eu quero saber como que transforma teoria na prática, né? Então, gente, tá, vamos lá. Devido às nossas grandes preocupações de ajudar nossos alunos, né, a entender melhor a matemática, que é o nosso grande rival na sociedade, que eu acredito que não seja. Eu gosto muito do que eu faço, então eu tô sempre pensando no que que eu posso fazer pra contribuir um pouquinho pra ajudar nossos alunos. Então foi numa aula de Teorema de Tales, né, Expressões Algébricas, que eu decidi mostrar pra eles, de uma forma prática, como que trabalhamos o paralelismo, né? A gente sempre fala das ideias de ruas, né? Então, trabalhando o tema Teorema de Tales, que tem as paralelas, as transversais, aí eu resolvi fazer um suporte, né, de computador, na verdade, de notebook. Então, eu fui lá, pesquisei, né, vi o material, cano de PVC, olhei as medidas, achei interessante e eu falei, uma ótima ideia pra ajudar meus alunos como entender o que que é paralelo. Então, eu levei pra sala de aula a régua, a serra, o cano, o joelho, eu levei todo o material necessário e as medidas, é claro. Então, a gente precisou de seis joelhos, né, precisamos de duas, dois pares aqui pra fechar e precisamos das medidas. Então, aqui, essa, essa parte aqui, ela é paralela a essa aqui. Antes de começar a aula, eu expliquei pra eles todo o material, como que a gente ia fazer. e eles acharam super interessante. Então, eu dei, antes da gente encaixar as peças, porque nada aqui é colado, tudo é encaixado. A única peça que é colada é essa daqui e essa daqui, pra gente achar o nivelamento pra ficar certinho pra quando você pôr o seu notebook, né? E foi devido a essa ideia também que nosso corpo dói bastante, porque a gente, nossa cabeça fica inclinada olhando pro computador e dói demais as nossas costas, o nosso pescoço. E a gente mediu, também trabalhamos a angulação, né, que ela não é uma peça que ela fica reta, ela fica na diagonal. e aí eles tiveram, eles ficaram super felizes e gostaram muito porque eles entenderam que esse lado é paralelo a esse lado. E foi muito gratificante, porque eles adoraram lixar, adoraram encaixar. Esse pedacinho aqui tem uma medida de 7 centímetros, né, que é paralelo a esse daqui também, né, e esse lado maior aqui mede 25,4, centímetros e essa daqui que é paralela, né, a esse ladinho aqui mede 19 centímetros. Então, foi muito bom porque além de eles usarem a régua e descobrirem as medidas e viram que não são medidas exatas, né, eles montaram e é uma pena assim que a gente não pintou junto, né, eu finalizei na minha casa mas eu fiquei de retornar e fazer o prime, que o prime é artesanal, tá, a gente ficou de fazer essa oficina, eu fiz junto com a professora de química, com a Verônica, que a gente trabalha a replicabilidade, então o combinado ficou da gente trabalhar a mistura química, né, que é nada mais é do que cola branca, é água, maizena e fazer o processo e tinta de PVA, qualquer tinta branca que você pode misturar, todas na mesma quantidade, então essa parte nós vamos finalizar com os alunos, a gente não terminou ainda, mas a gente vai gravar uma aula, eu tanto trabalho com os alunos no presencial como os alunos online, então quem está em casa, ele vai assistir a aula e ele vai, se ele se interessar em fazer na casa dele, ele vai poder fazer porque não tem nenhum perigo, a serrinha, ela tem um suporte que protege, o aluno não se machuca, tá, e é uma aula super prática e é uma aula assim divertida, por quê? Porque tem muitos alunos que não conseguem entender o que a gente fala na teoria, por mais que a gente explique, por mais que a gente esclareça, ele acha muito complexo, então quando a gente tenta transformar na prática, a gente faz, aí eles falam assim, nossa professora, como que é fácil, agora eu sei fazer um suporte de notebook, esse é de notebook, mas tem de celular, tem de computador, né, e aí, como meus colegas gostaram, a gente pode fazer mais, de alguns professores que pediram, porque todos nós usamos o notebook na escola e ficaram muito felizes com o trabalho que eu fiz com o segundo ano de ensino médio e a gente vai finalizar porque nós vamos fazer mais, né, com os colegas, eles vão doar o material e a gente vai dar de presente com as nossas aulas práticas e dentro das aulas práticas que nós usamos, medidas, nós usamos ângulos, nós usamos o paralelismo, certo, e a gente fica muito feliz porque eles gostam de fazer, eles amam fazer a aula prática, né, eles adoram interagir, o fato de, mesmo na sala, porque na sala dá pra fazer e dá pra fazer com distanciamento, ninguém precisa ficar em cima de ninguém, tá, porque enquanto um lixa um joelho ou um cotovelo, que é essa partezinha aqui, né, a gente pode chamar esses dois nomes, o outro lixa a outra parte, então, assim, o trabalho em equipe, ele é enriquecedor e eles se sentem ativos, né, eles saem daquele pensamento de ficar sentado, ouvindo o que o professor fala, né, que se torna cansativo, estressante, às vezes até sono, e aí eles vêm fazer, e o mais legal, que eu não obriguei ninguém, eu convido, eu falo pra eles que a vida é um convite, né, e quando a gente convida, eles se sentem mais felizes pra aprender, e isso é muito bacana, e o bom da gente repetir, fazer mais vezes, porque assim, se o aluno não entendeu, ele vai entender, porque ele vai fazer mais vezes, certo, e se ele não gosta de lixar, a gente ensina com amor, ensina com carinho, dá um pedacinho da lixa, não precisa dar uma lixa pra cada aluno, né, pode dividir a lixa em pedacinhos, e eles vão se sentir muito felizes, porque eles se sentem úteis, aí um aluno ficou, teve um aluno que falou assim, ai professora, eu tô muito feliz, porque agora eu já sei fazer um suporte de computador, ai que bacana, e outra coisa, né gente, dá pra ganhar dinheiro? Dá, é o investimento, né, tem alunos que são muito criativos, então, a nossa aula, ela foi dessa forma, foi da melhor, da maneira mais simples possível, né, tudo é questão da gente pensar, de como a gente pode transformar, as nossas aulas teóricas em prática, todas? Não, mas algumas dá pra fazer sim, com material simples, barato, o custo desse suporte aqui, foi de 35 reais, por quê? Porque eu comprei o spray pra pintar, mas o spray custou 20 reais, reais, tá? Mas o cano e as peças aqui, custou na faixa de 15 reais, então não é caro não, gente, é baratinho, tá? Maurinete, deixa eu fazer uma pergunta, você acha que essa proposta prática se encaixaria na semana de estudos intensivos? Com certeza, acredito que sim. Porque pelo que você falou, você acabou pegando vários itens, né, estão medidas, você pegou a questão do Teorema de Tales, e colocou tudo ali dentro da sua aula, né? Isso. Então, seria aí uma sugestão, uma ideia, pra que os professores consigam fazer aí, na semana de estudos intensivos, né, uma atividade prática que envolva conteúdos aí, que foram durante os trimestres, né? Conta pra gente também, um pouquinho da sua experiência com jogos, né, que você falou que tem aí até TCC, que você fez sobre jogos, né, na nossa conversa prévia, conta um pouquinho pra gente como que é a sua experiência de trabalhar com jogos nas salas de aula também. Tá, então, a minha experiência com jogos é maravilhosa, né, eu acho que os jogos, eles são bem importantes, eles são interativos, eles são disciplinares, ele ajuda o aluno a pensar de uma forma mais fácil, né, a gente usa a matemática o tempo todo, e o trabalho é feito em circuito de jogos, porque eu gosto de trabalhar sempre uns quatro jogos, né, para que o aluno interaja e não fique sempre fazendo a mesma atividade uma vez por semana nas aulas e aí você pode pegar uma habilidade, você pode pegar um tema da sua aula e colocar nos jogos, porque os jogos trabalham a sequência, os jogos trabalham a soma, eles trabalham a multiplicação. são, então, é muito prazeroso você dar uma oficina prática para o aluno, porque o que ele coloca no papel, ele vai desenvolver ali, ele vai fazer, então, quando ele visualiza o que ele está fazendo, é muito gratificante, e ele fica muito feliz quando ele aprende o que ele faz. Então, eu sempre procurei desenvolver com eles, o home cube, né, eu não sei se vocês conhecem, é um jogo que poucos conhecem, ele tem tanto na prática, como ele tem o físico e ele tem o online, só que assim, como a gente está vivendo um momento tudo online, tudo, né, fazer o físico também é importante, né, você pegar, você sentir, você interagir com um colega, né, e o mais gostoso, assim, que tem toda uma regra, tem o juiz, tem os jogadores, né, tem o tabuleiro que tem as peças, então, tem toda uma organização nos jogos, igual o xadrez, o xadrez também tem, são dois componentes, mas tem o juiz, tem o relógio que marca o tempo, tem a dama, tem a dama, que a dama, assim, eles têm dúvida, tem alunos que não sabem jogar dama, que não sabem qual que é a importância da dama no jogo, quando tem que ir pra frente, quantas casas tem que retornar, que a gente pode trabalhar os positivos e os negativos, né, então, são regras simples que estão encaixadas, não, são pura matemática, e que quando você explica, quando você ensina, você está ensinando matemática pro seu aluno, né, e a gente já construiu vários jogos e dama junto, vários, né, com papelão, a gente corta, a gente desenha, a gente trabalha a potência, né, o tabuleiro é formado por 64 casas, então, tem a letra, o alfabeto pra gente colocar, tem os números, então, tudo isso é aprendizado, você pode falar assim, ah, é um jogo, sim, um jogo riquíssimo, tem até o resto é um, né, que ele é jogado por uma pessoa, mas a gente sempre coloca dois, porque aí tem que ver o vencedor, e raramente a gente consegue deixar uma única peça, porque tem a estratégia de como você começar a jogar o resto é um, então, são vários jogos que tem, tem trilha, tem muitos jogos bacanas pra gente desenvolver e pra eles aprenderem, é muito gratificante, eu amo trabalhar com jogos, isso, né, é muito bom. A Laurinete, ela gosta tanto de jogos, que nesse momento remoto, ela também se especializou aí, procurou jogos online, né, porque os jogos físicos, né, não tem condição no remoto, e a gente tá aí no distanciamento, mesmo que as escolas que retornaram, mas ela tem aí também experiência muito interessante, ela usou o MangaRite, né, também, porque ela gosta tanto de jogos que não conseguiu ficar longe, né, Laurinete? Sim, quando eu conheci a plataforma MangaRite, eu fiquei muito feliz, por quê? Porque a MangaRite nada mais é que o nosso currículo online, então, você pega uma questão que você tem no caderno, que você tem no CMSP, né, você vai lá, procura, dentro do tema que você tá trabalhando, você procura um, você quer retornar a algum assunto pra tirar dúvida do aluno, então, você pode colocar lá as expressões algébricas, dentro das expressões algébricas, o que você vai ter? Você vai ter vários sub-temas, né, tem potenciação, tem raiz, tem números negativos, e o mais legal dentro da plataforma, que antes de você começar a explicar, tá ensinando, tá pedindo pra você verificar como que você vai fazer, né, tá bem básico, tá bem simples, então, ele pede primeiro, ensine-me, e dá pra você fazer uma aula com o seu aluno, explicando passo a passo, como que ele relembra, como que ele deveria ter aprendido, ou se ele não aprendeu, não tem problema, vamos aprender agora, eu sempre falo isso, porque às vezes ele fala assim, ah, professora, mas isso eu não aprendi, eu falo, não tem problema, vamos aprender? Porque eu acho que é isso que faz a gente feliz, né, é você não saber algo e alguém te passar, ensinar como que isso acontece, e graças a Deus, como nós estamos aprendendo a todo momento, a vida é um verdadeiro aprendizado, você aprende e você ensina, então, tem essa plataforma, ela é muito boa, ela é sensacional, vale a pena conhecer, vale a pena olhar todos os jogos que têm dela, as habilidades, os games, né, os quiz, que é muito legal, e outro dia eu fiz um quiz com eles, eu coloquei quatro alunos, né, eles na casa dele, eu na minha, e aí eu fazia a pergunta, e aí eu dava uma vez pra um de cada responder, se o primeiro não respondesse, eu passava pro segundo, certo? E o legal é que um ajuda o outro, e levanta a mãozinha e responde bonitinho, gente, quando tem dúvida, eles perguntam assim, é sim, professora? É muito legal, porque eles respondem perguntando, aí eu falo assim pra eles, é uma pergunta ou é uma resposta? Então, tudo isso é interação, eles estão em casa, nós estamos também, né, ou na escola, que às vezes a gente vai pra escola, e às vezes a gente se afasta, devido a alguns casos da pandemia, mas assim, o importante é que ele se sinta que ele está participando, né, ele está interagindo, aí ele falou assim, nossa, professora, como que é fácil, que legal, e teve outro dia que eu fui, eu entrei na aula, e eu tava falando sobre uma aula de CMSP, e a aluna falou assim, professora, vamos desenvolver aquela plataforma que você fez com a gente? Então, é gratificante quando o aluno pede pra fazer, né, e na matemática tem muitas palavras que nós, professores, conhecemos, mas eles não. Então, quando a gente mostra pra eles, né, que é simples, de uma forma diferente, mais prazerosa, eles falam que é muito fácil. Muito bom. Seja na prática, ou seja no jogo, né, tanto nas duas formas, nós trabalhamos o engajamento, trabalhamos o conteúdo, né, o objeto de conhecimento, isso é muito interessante, e, assim, tem várias formas, né, da gente interagir com os nossos alunos. A sua prática, realmente, assim, foi encantadora, parabéns, professora, pelas suas, né, pelas suas iniciativas, tenho certeza que essa turminha aí tá muito feliz, né, Cilda, muito bacana. Ah, é verdade. Você quer deixar algum, algum, como que a gente chama, Cilda? Algum? Uma mensagem. Uma mensagem aos professores. Isso. Pra gente ter algo. Eu penso assim, nós temos só o dia de hoje. É muita coisa que a gente tem. A gente vive preocupado com o futuro e com o passado e deixando de viver o presente. Eu agradeço a Deus por estar viva, eu agradeço a Deus por estar trabalhando, por estar com saúde. Eu sempre falo pros meus alunos e pras minhas amigas, é proibido reclamar, mas é permitido agradecer. Então, quando a gente tá feliz, quando a gente agradece, por mais difícil que seja, eu acho que ainda tá fácil, a gente abre caminhos pra gente buscar coisas simples pra gente trabalhar no dia a dia. às vezes a gente se apega tanto com preocupações que a gente acaba esquecendo das facilidades, né? Então, a minha dica é o seguinte, não se preocupe, né? Conversa com seus alunos, perguntam pra eles. Eu sempre pergunto, o que você achou da nossa aula? Onde que a gente pode estar melhorando? Você tem alguma ideia? Isso é importante, você interagir com aluno, porque assim, na sala de aula eles são alunos, mas na vida real, nós somos seres humanos. E eles são tão criativos, tão inteligentes quanto a gente. O que nós precisamos fazer? Trabalhar mais o agradecimento, mostrar pra ele que ele é capaz, que ele é criativo, que ele sabe um monte de coisa, que ele é enriquecedor. E aí a gente junta essas duas, o pouco que eu sei com o pouco que ele sabe, e a gente se torna grande. Tem uma frase que fala que o mais, o menos é mais, isso é verdade. E o menos é sempre mais. Então, eu agradeço a vocês, pela participação, pela colaboração, e sempre que vocês precisarem, eu estarei por aqui. Tá bom? A gente que agradece, eu tô aqui encantada. Eu adorei. A vontade de ficar batendo papo. Eu vou guardar ela num potinho. É, eu vou guardar ela num potinho. É, eu vou guardar ela. Muito bom, né? Falar um pouquinho com a professora. Então, gente, aqui vamos deixar para vocês as referências, tá bom? e que vocês possam aí aprofundar, né? Descobrir outras metodologias. Certo, Silvia? Então, tem várias coisas aqui bacanas para vocês. E também uns links, né? Para que vocês aí façam seus estudos, aprimorem-se, né? E aperfeiçoem-se cada vez mais. Desejamos a vocês umas férias maravilhosas. Vocês merecem. E nos vemos no próximo, após as férias, a gente se vê novamente aí nas próximas formações. Abraços a todos e até a próxima. Abraços a todos Abraços a todos e até a próxima.